Se você vai me levando com amor É desse jeito que eu gosto Um doce beijo, um beijo de um beija-flor Desse beijinho que eu gosto Rosto colado, feito serpente Corpo enroscado, eu só quero é bailar Não vai e vem que vai, não vem e vai que vem Num tom gostoso como as ondas do mar Quero ver, quero ver o teu corpo derreter Acredita, meu bem Quero ver, quero ver o mistério do prazer E amar como ninguém Loucura pouca, não, não faz verão Boca com boca, acelera o coração Eô, 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 eô Chega, mas chega pra mim Eô, 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 eô Se você vai me levando com amor É desse jeito que eu gosto Um doce beijo, um beijo de um beija-flor Desse beijinho que eu gosto Se você vai me levando com amor É desse jeito que eu gosto Um doce beijo, um beijo de um beija-flor Desse beijinho que eu gosto Se for pecado, peço perdão Não dou bobeira, eu só quero é bailar Não vai e vem que vai, não vem e vai que vem Num tom gostoso como as ondas do mar Quero ver, quero ver o meu corpo derreter Acredita, meu bem Quero ver, quero ver o mistério do prazer E amar como ninguém Loucura pouca, não, não faz verão Boca com boca, acelera o coração Eô, 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 eô Chega, mas chega pra mim Eô, 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 eô Quero você até o fim Eô, 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 eô Quero você até o fim Chega, mas chega pra mim Quero você até o fim Chega, mas chega pra mim Quero você até o fim Chega, mas chega pra mim